Enquanto eu estiver gravando, você não vai poder virar. Não tá muito ruim, não? Não tá pegando você? Tá meio escuro aquele lado de lá, né? Acho que é a causa do... Tá falando pro povo aí, falando que você tá testando. A gente tá testando aqui já a imagem, pra vocês... Pra ver se fica bom. E deixa assim, gente? Ou deixa em pé? Hein? Porque vai ficar assim de lado, o povo falando, tá vendo? Não vou responder ninguém, só deixar claro isso. Não, então, mas... Paulinho, você tá conseguindo... Tá conseguindo ouvir bem a gente? Né? É melhor assim, deitado, ou é melhor em pé? Melhor deitado. É melhor, né? Então tá bom. Nós colocamos um pouquinho antes, gente, só pra poder testar. É, porque... Pra não ficar errado, né? Tirar o óculos. Sem óculos eu não enxergo nada. Ai, já deu 10 horas já? Porque a gente combinou com o pessoal que é às 10 horas da manhã, né? Ai, eu queria enxergar, gente. Não tô enxergando nada. Tem gente aí, gente? Glória. Bom dia, bom dia. Bom dia! Já acordou, todo mundo? Já acordou? A gente só quer compartilhar com vocês, né? O nosso momento que sempre pela manhã a gente faz. Tô achando o seu lado meio escuro, amor. Não tem problema, não. Mas é uma verdinha, sim. Mas será que tá escuro? Não, deixa eu ver. Tem como você ver ali? Deixa eu ver se tá. Né? Porque aí é bom se quiser ver. Ok. Isso, não tá bom se tá. Ok. Tá bom. Deixa eu ver se tá. Porque aí é bom se quiser ver. Eita, Glória! Já deu 10 horas? Isso, não tá bom se tá. E agora? Pode aumentar um pouquinho o som, né? Porque é tão bom ter música. Ai, gente, sou movida por música. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Deu 10 horas? Porque assim, a gente combinou, né? Então tem muita gente que vai entrar na acidência. Então tá. Tá meio torto, tá não? Foi. Sua cabeça. Deixa eu só ajeitar aqui, peraí. Melhorou? Vou melhorar. Amanhã vai ficar melhor do que hoje. A intenção é sempre melhorar. Tá. Vamos orar? Vamos. Pode orar. Posso orar? Vamos orar, pessoal. Bom dia. Paz do Senhor pra todo mundo, tá? Já avisou os familiares. A gente vai passar essa semana inteirinha aqui, né? Exatamente. Então vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por ter... Temos acordado, Senhor, com vida mais uma vez. Nós te louvamos, te agradecemos e mais uma vez, Senhor, o meu coração se abre diante de ti, reconhecendo, Senhor, que eu sou dependente da tua presença. Oh, Pai, que privilégio é esse o nosso poder respirar e poder saber, Senhor, que é o Senhor que cuida de nós em todo tempo. Senhor, nós te convidamos que o Senhor venha e reine na nossa casa. Senhor, o meu coração, o nosso coração é a tua casa, mas reina dentro do nosso lar. Nos dessem um dia precioso, Senhor, na tua presença. E que a todo instante nós tenhamos o desejo de ouvir a tua voz e falar contigo. Pai, que esses momentos sejam realmente momentos preciosos pra nós e pra quem vai nos acompanhar nessa manhã. É no nome de Jesus que eu oro, glorificando-o ao teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Por que a gente ora sempre com os olhos fechados? A gente tem sempre, acho que por questão, vamos colocar assim, por questão de costume, a gente sempre fecha os olhos pra poder orar. Eu tenho algumas opiniões em relação a isso. Primeiro, não há respaldo bíblico pra você poder orar de olhos fechados. Sim. Não é? Quando o Davi ora, ele leva os meus olhos para os montes. Ele tava orando de olhos abertos. Jesus, quando vai orar junto com os discípulos, com o menino, ele faz a mesma coisa com os olhos abertos. Quando ele vai também ensinar a oração do Pai Nosso, é com os olhos abertos. Por que a gente então fecha os olhos? É por uma questão, não só de reverência, mas pra uma questão também de você não perder a sua atenção, pra que nada possa roubar a sua atenção, porque a distração é o maior ladrão de tempo que tem. Eu também penso assim. Que quando a gente fecha os olhos, é exatamente pra você não ver alguma coisa acontecendo e tirar a ligação. Por exemplo, feche os seus olhos, ok? Em lugar onde você está seguro fisicamente. Não seja imprudente de orar por uma pessoa que está pedindo oração. Por exemplo, você está orando por alguém que você não conhece. Você não pode fechar os olhos. Ou melhor, a Bíblia fala o seguinte. Se você está orando e não conhece, é melhor você vigiar. Porque se você não vigiar numa dessa, você pode ter um problema muito sério da pessoa ser possuída por espíritos maus e de repente você ser atacado. Então, quando eu estou orando na igreja e o local é seguro, eu fecho os olhos pra que a minha atenção não seja roubada. Mas quando eu oro por algumas pessoas, eu sempre oro com os olhos abertos. Ligado, né? Ligado. Agora vai só uma nota de spoiler aqui pra você poder entender. As melhores coisas são feitas com os olhos fechados. As melhores coisas são sentidas. Por isso que a gente fecha os olhos. Porque pra aflorar a sensação... Para pra pensar, exatamente. Então, se você está num local seguro, você e Deus, fecha os olhos. Se está orando com uma turma de pessoas que você conhece, fecha os olhos pra não ter nenhum tipo de distração. Mas se você está orando por quem você não conhece, é prudente, é bíblico. Jesus falou, é melhor vigiar e orar. Ou seja, o vigiar está antes do orar. Então, faz só isso daqui pra você poder entender o porquê que nós fechamos os olhos e devido aos momentos de não fechar os olhos. A Cassini vai compartilhar com você. Daqui a pouquinho eu vou falar também o porquê que nós decidimos fazer isso. Tem o propósito de abrir a minha casa, aonde eu estou. É exatamente o momento. Você vai ver alguns livros ali atrás. É o local. E é o momento que eu tiro todos os dias pra poder criar a atmosfera da presença de Deus na minha casa. O nosso ministério não é na igreja. O que você vê nós falando, o que você vê Cassini cantando, o que você vê, de certa forma, nós ministrando na igreja, é a extensão do que nós fazemos em casa. Então, os nossos filhos oram. Eles têm um momento com Deus também. Eles têm um momento de leitura bíblica. Amém. E tempo com Deus não é tempo perdido. Grave isso. Se você quer ter tempo de qualidade e customizar o seu tempo, tempo com Deus é tempo investido. A importância do devocional pro estudo bíblico são coisas distintas, ok? É também diferente de você estar pegando a Bíblia pra poder ler. É diferente de estudar, é diferente de ler, é diferente de fazer o devocional. Eu vou tentar explicar pra vocês como funciona, o que é o devocional e qual é a diferença de você estudar academicamente, estudar a Bíblia, falar sobre o que você entende. Tem muita gente que conhece a Bíblia, mas não pratica nada, absolutamente nada. E a sabedoria não está no que você conhece. A sabedoria é a prática do conhecimento. Então, a Cassini vai poder falar um pouquinho do que ela tem lido. Ela tem colocado, ela colocou uma programação. E é bom que você saiba disso. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de reclusão, de quarentena, o que vai te deixar fortalecido, acima de tudo, é a disciplina. Jesus era extremamente disciplinado. Amém! Então, olha só, olha uma frase de Jesus. Ele dizendo, o segredo não é aceitar, mas o segredo é permanecer com Ele. Ele falava isso. Vocês que estão comigo, não é só vir e ir embora. Porque a comida que você alimenta para poder manter seu corpo, você faz isso todos os dias. É necessário. Por uma questão biológica e por uma questão espiritual, se você ficar longe da fonte, você vai morrer. Então, agora, nesse momento de quarentena, de reclusão para muitas pessoas, eu sei que outras já voltaram a trabalhar, inclusive o horário talvez seja ruim até para alguns, mas a disciplina é que vai te manter de pé. com a leitura da palavra, com seus amigos, com a igreja. Mas eu vou deixar a Cassiane falar um pouquinho agora do que ela está fazendo. Não, é assim, na verdade, só queria compartilhar com vocês. Hoje é o nosso primeiro dia que o Jairo sentiu a gente fazer essa semana toda de devocional, mas assim, sempre pela manhã, eu e o Jairo, a gente tira esse momento para a gente ler a palavra, para a gente se encher realmente da palavra do Senhor. E eu fiz, durante essa pandemia toda, que tem acontecido não só no Brasil, mas no mundo, eu fiz um propósito de ler toda a Bíblia. Eu já li a Bíblia aleatoriamente, mas dessa vez eu estou lendo, como fala, que é da forma que ela é, né? Então eu já estou no livro de Jó, né? Tem um mês e meio, mais ou menos, que eu decidi começar a ler toda a Bíblia da forma como ela é, e aí eu já estou no livro de Jó. E é interessante porque muita gente achava que ler a Bíblia assim, ah, e de repente não é meio cansativo. Gente, eu amo história. E todo o início da Bíblia é todo de histórias. E assim, a gente entra no meio. Eu estou... Sabe aquele livro assim, que você está querendo comer? Eu estou desse jeito, né? Cara, o pessoal está reclamando que a imagem está de lado. Vocês querem que eu coloque? Não vai poder virar. Fica melhor virar? Por que não vai poder? Ele falou que não vai virar, vai continuar, lembra? Depois que começa, aí tem que começar de novo. Como é que está aí para vocês, gente? Está ruim assim? Vocês preferem que comece de novo? Desliga e começa de novo? Não vamos ver. Porque lembra que quando começa, ele não vira. Então, se você achar melhor virar, a gente vira. Mas aí vai ter que desligar e começar de novo. Mas aí não tem problema, amanhã a gente faz em pé, então. Ótimo. Tá bom, gente? Amanhã a gente faz em pé. É que ligaram, mandaram mensagem falando não faz deitado. Então a gente fica sem... Deixa eu ver se vai rolar. Ótimo. Tá. Foi? Só que você tem que chegar mais para trás. Não, não virou. Deixa eu ver se vai rolar. Não, ainda vai. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Aí, ó. Virou, ó, ó, ó. Pronto. Tá bom assim, gente? Pronto. Pronto. Aí. Aí. Pronto. Então, aí, como eu tava falando pra vocês, né? Eu tô com esse propósito. E também tô com outro propósito que eu fiz com as mulheres da igreja. E o nosso propósito, assim, cada mês a gente tá dividindo a Bíblia. Eu falei assim, nós vamos ler a Bíblia inteira juntas, né? E cada mês a gente tá separando um ou dois livros pra ser por capítulos. A gente começou com o livro de provérbios, já passamos por Hebreus, por Tiago, né? Aí agora a gente tá indo pra Filipenses, Colossenses. Então, assim, tá sendo maravilhoso. E o feedback que tá acontecendo na vida, sabe? Que eu tô recebendo das mulheres. E por ler a palavra, quer respostas pra tua vida e pra o seu cotidiano. Gente, a resposta tá todinha aqui. Mas eu abri, aí hoje eu falei assim, como eu tô lendo várias coisas, eu falei, pra fazer uma salada não vai dar. Então, eu falei, Senhor, o que que eu vou colocar como um versículo base nesse primeiro dia? Aí olha o que que Deus me deu. Lucas, capítulo 11, versículo 28, ó. Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Porque não adianta você ouvir e não guardar. Porque a gente só pratica depois que guarda. Entendeu? Então, que esse dia seja realmente um dia poderoso. Tanto pra mim, quanto pra cada um dessas pessoas maravilhosas que vieram, resolveram estar com a gente nesse primeiro devocional aqui ao vivo. Direto da nossa casa, pra casa de vocês ou aonde vocês estejam. E que realmente, esse dia seja, sabe, aquele dia que o Senhor fez. Então, você vai poder glorificar. Porque até o final do dia vai ter bênção liberada. Oh, glória. Liberada sobre a tua vida. Amém? Amém. Eu costumo dizer, gente, que é o seguinte, ó. É... Entenda que... Deixa eu abrir pra você um versículo aqui. Em cima disso que a Cassiane falou. Olha que interessante. 7, 24. Você deve estar com a sua Bíblia aí, né? É... Mateus. Mateus? Isso. Olha que interessante. Tudo que você coloca pra sua mente, o nosso sistema, ele funciona... Ou melhor, deixa eu melhorar isso. O computador funciona parecido com o nosso sistema. Tudo que você baixa pro seu computador, quando você precisar, aquilo que você baixou, o computador ou o hardware, vai exatamente te favorecer e te retornar, ok? A Cassiane acabou de ler agora o versículo aqui. Diz que... Bem-aventurados que guardam a minha palavra. Olha que interessante. Pra você guardar primeiro, você precisa não ler a Bíblia. Ok? Existe um processo. O primeiro processo, ó. Tem gente que só lê. O processo é ler pra depois meditar e isso vai fazer você guardar. Agora, entenda que quando você baixa isso, guardar, é exatamente retornar aquilo que você guardou pra momentos de adversidades. Olha que interessante, quando você lê, medita, porque meditar é guardar, e olha o que vai acontecer depois. Mateus, capítulo 7, versículo 24. 24. 24. Olha o que diz, ó. É inteligente, é prudente, aquele que pratica, ou seja, não é só quem escuta, mas pois todo aquele que escuta e pratica essas palavras é como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A Bíblia fala, Jesus dizendo, que os filhos das trevas, ou desse mundo que são os filhos da ignorância, ok? São mais prudentes que os filhos da luz. Foi Jesus quem disse isso. Não tem como revogar isso, ok? O grande detalhe é, eles são mais prudentes, mas eles não têm mais conhecimento. O que eles fazem? Eles colocam em prática o pouco que eles sabem. Observe que nós, como cristãos, a gente ouve a palavra, a gente tem acesso à palavra. Tanto a palavra da forma física, hoje, tantas plataformas. Exatamente, hoje você tem a palavra falada. Só que nós temos um grande problema de conhecer a Bíblia, mas não ser prudente em praticar a Bíblia. Então, Jesus está falando assim, ó. Prudente é aquele que ouve, escuta, mas coloca em prática. Ou seja, esse é o nosso segredo. O nosso segredo, ó, é o segredo do nosso casamento. Você pensa que nós já não passamos por tanta diversidade na vida? Tantas traições, tantas pessoas que caluniaram a gente, tantas pessoas que traíram a gente, tantas situações adversas. Quando nós olhamos para trás, eu falo, Cassiane, as nossas costas foram machucadas, marcadas por tantas coisas. Mas o que nos manteve de pé? A palavra de Deus. Só que não é só ouvir. Não é só ter a palavra, é praticar a palavra. A Bíblia fala que aquele que está com Jesus tem que andar com Jesus, permanecer com Jesus. E hoje, o verbo encarnado no tempo de Jesus Cristo, que era Jesus, hoje ele deixou a sua palavra. Você tem acesso ao Espírito Santo. Nesse exato momento, nós estamos dando legalidade para o Espírito Santo de Deus entrar na sua casa. Ou melhor, você está dando legalidade para o Espírito Santo de Deus entrar na sua casa. Não existe possibilidade das trevas permanecerem com a luz. Jesus é a luz do mundo. Então, quando você abre a porta da sua casa para fazer um devocional como esse, que seja em poucos minutos, você está cedendo, dando lugar, oportunidade para que o príncipe da paz esteja na sua casa. Aleluia! E onde Jesus está, onde ele se sente bem, lembra da casa de Marcos e Maria? Ele se sentia bem de estar lá. Ele se sentia à vontade para poder conversar. Ele ia para visitá-los, né? Ele ia para visitá-los. Jesus tem acesso à sua casa. Porque o grande detalhe é esse, sabe? Jesus tem acesso à minha casa. Não só a casa física, mas o coração. Porque a gente, às vezes, fica cheio de tantas coisas, fazemos tantas coisas, atarefados com tantas coisas, como Marta faz muita coisa, muita coisa, mas o mais importante, o que era necessário também, ela não estava fazendo, só Maria. Não é passar o dia todo sem fazer nada. É saber que esse momento que você está aqui do devocional, isso é o devocional. Jesus estava dizendo para Marta, Cassiane, o seguinte, Marta, agora é o momento do devocional. É, para um pouquinho. Pare de fazer o que você está fazendo, porque agora é o momento do devocional. O que é importante. O que é o devocional? Deixa eu te explicar. O devocional é a atmosfera que você cria com Deus. Ó, hoje nós vamos até Deus para poder buscar a presença dele. Por causa da queda do homem, ok? Mas antes, Deus ia até o homem para fazer o devocional com o homem. Lembra, não é, Edem? Essa sempre foi a proposta de Deus. A proposta de Deus é expandir, sempre foi, expandir o reino espiritual para o mundo físico. Então, ele veio, ele se mostrou, ele se fez vulnerável através de Jesus. Glória a Deus. Jesus, entenda isso, Deus se fez vulnerável através de Jesus para poder estar entre nós. Então, o devocional é ter um momento com Deus, para que esse momento com Deus reverbere, ou seja, atinja outras pessoas. Aleluia. 15 minutos com Deus. É isso que eu ia falar, né? Porque tem gente que acha que tem que ficar horas e horas e não é isso. E acaba não fazendo nada. Exato, exato. Agora, ó, hoje nós estamos usando o celular. Por exemplo, quando eu estou no meu devocional, o celular ele fica longe, ele fica desligado. Eu não torci esse tempo. Para não? Para não ter distrações. Cuidado, porque o que trouxe o pecado ao mundo foi a distração. Olha o que a Bíblia fala em Gênesis. Quando Eva viu, viu algo que era agradável aos olhos. Então, o que te chama a atenção pode roubar a sua bênção. Meu Deus. Nem todas as oportunidades são de Deus. Então, entenda, o devocional é o tempo que você passa de qualidade com Deus. Olha só, não quer dizer quantidade de tempo. Devocional é qualidade de tempo com Deus. Aleluia, aleluia. Você pode ter cinco minutos com Deus. É. Ali, ó. Mas não é cinco minutos, ó, fulano. Ou não sei o quê. Faz isso. Não, não, não. Não é isso. Deus, entenda, entenda uma coisa. Sendo íntegro, né? Deus não fala com ninguém desfocado. Todas as vezes que você olhar Deus falando com alguém na Bíblia, isso alguém estava focado nele. Aleluia. Porque você não pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. Você não foi concebido para isso. Então, o seu foco determina a sua crença. Amém. Entenda? Amém. O momento que você passa com Deus no devocional, lendo a palavra e tendo respostas de Deus, é isso que vai trazer a expansão da bênção de Deus na tua vida. Tempo com Deus, devocional é isso. Lê a palavra, oração. No meu devocional eu ligo a música. A música transforma todo o ambiente. Eu começo a orar, começo a ler. Me fizeram a pergunta, Cassi, dizendo o seguinte, quer dizer, falando o seguinte. Pastor, como é que eu faço o meu devocional? Qual o versículo eu devo escolher para o meu devocional? Porque, ó, devocional não é você ler um capítulo da Bíblia, tá? Não confunda isso. Sim. O que você lê, um, dois, três capítulos, isso é a leitura bíblica. Devocional é você buscar um versículo, dois versículos, o contexto da atmosfera que você está vivendo, para ouvir Deus falar com você. Amém, Jesus. Devocional é tempo de qualidade com Deus. Amém. Anota isso daí, anota isso daí. Não é estudo bíblico. Estudo bíblico, você vai lá, você pesquisa. Ah, mas eu posso, dentro do estudo bíblico, fazer um devocional? Olha, você até pode parar para poder fazer o devocional. Porque tem versículos que eu fico agarrado nele, sabe? O tempo todo. Neles o tempo todo. Às vezes eu passo uma, duas, três horas. E eu fico ruminando aquilo durante, às vezes, um dia, dois dias. Até uma semana. Tem versículo que eu leio na segunda-feira e toda semana eu já estou adiantado na leitura. Deus me faz voltar ao primeiro versículo para poder falar comigo. É verdade. Então, o devocional é tempo de qualidade. Meditação na palavra. Meditação e tempo de qualidade com Deus. É o teu devocional que vai te manter de pé. Não é leitura bíblica, por incrível que pareça, né? Leitura bíblica, quantas pessoas que você conhece quer que te dê respaldo disso? Quem andava com Jesus, os fariseus, conheciam a Bíblia. O jovem rico conhecia a Bíblia. Então, é o teu devocional. Tempo com Deus, devocional com Deus e andar com Deus. Meu professor, o nosso professor de teologia, ele falava o seguinte para a gente. Olha, está aí a Bíblia. Vocês acreditam nisso? Eu não acredito na Bíblia. É. Nosso professor de teologia. Na faculdade. Na faculdade. Então, para você poder entender que leitura bíblica não te faz, ser alguém íntimo de Deus. Porque Paulo fala que a letra mata. Mas o Espírito vive e fica. Então, você ler a Bíblia como ler revista, como ler qualquer outra coisa, só vai te trazer conhecimento e informação. Mas só o Espírito Santo traz transformação. Então, entenda que o devocional é a tua conversa com Deus. Amém. Fala, Fipe. Eu falei demais. Eu sou fã dele, né? Eu amo ver ele falar e me enche. Eu falei para ele que ele é um referencial muito forte para mim de fé, de amar a palavra, de querer. De querer se aprofundar todos os dias. E quando ele tem esse canto dele aqui, que ele senta e, por exemplo, hoje é segunda-feira, né? No sábado, ele passou o dia estudando, lendo a palavra, pegando os livros e tal. Aí, no domingo, temos culto de manhã e de noite, certo? E aí, ele, quando foi, já no sábado, à noite, eu vim falar com ele, Oi, amor, não sei o que. Aí, ele, peraí que eu estou preparando, estou falando para o Senhor o que eu vou pregar para o povo amanhã. Falei, amor, você estudou o dia todo, você já está cheio. Ele falou assim, não, mas eu tenho que saber o que Deus quer falar. E aí, a Bíblia que dá essa resposta, né? Porque é a palavra de Deus forte para nós. Eu sei que as pessoas que estão nos assistindo agora têm todo tipo de problema, todo tipo de dificuldade. O mundo está passando por uma situação tão diferente e tem muita gente aí com o coração super apertado, pessoas que perderam entes queridos, pessoas que estão vivendo realmente um problema pessoal muito difícil dentro de casa ou de enfermidade, ou problema no trabalho, da igreja, no ministério, de relacionamento. E eu estou aqui já nesse devocional falando, nós estamos lendo a palavra para nos fortalecer para as guerras do dia a dia. Você quer vencer? Leia a palavra. Eu comecei com as mulheres, como eu falei, lendo provérbios. Provérbios tem 31 capítulos e cada capítulo era um dia do mês. E elas tiveram, já tinham lido, viu? Mas tiveram uma revolução no modo de ver o dia a dia tão grande que valeu muito a pena. Então, de repente, eu posso começar esse devocional de hoje, para você que ainda não tirou como um foco para a tua vida, para dar um direcionamento. Começa por provérbios, é um livro tão cheio de instruções. E leia um capítulo por dia do mês. E eu tenho certeza que a sua vida vai mudar e você vai começar a ver a palavra de Deus como realmente respostas para todos os dias da sua vida. E eu não estou aqui dizendo que eu também não senti, às vezes, também dificuldade de ler. Porque muita gente acha que ler a Bíblia é muito difícil, tem coisa que a gente não entende, mas hoje a gente tem todo tipo de tradução de Bíblia. E eu tenho no meu telefone, eu acho que mais, sei lá, quantas traduções num só aplicativo. Então, se eu não entendo alguma coisa, eu vou para outra, vou para outra e depois ainda vou para o rodapé da Bíblia para tirar minhas dúvidas. Mas o que tem me fortalecido nesses dias. Eu quero, nessa manhã, aproveitar esse devocional e abençoar a sua vida e o seu dia. Que nenhuma palavra maldita, nenhuma seta do inferno, entre dentro da tua casa ou entre na tua mente ou no teu coração. Cassiane, está tocando essa música aqui? Canta a expressão. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Oh, aleluia! Eu creio nesse Deus. As pessoas me perguntam assim, o que você canta é só para tocar no coração? Querido, começa tocando em mim, porque eu creio literalmente que o meu Deus faz. Amém? Glória a Deus. Eu estou vendo tantas pessoas pedindo oração. Eu quero orar por você agora. Amém, amém. Eu sei que algumas pessoas, várias pessoas pedindo oração para suas famílias, pessoas que estão desesperadas, está claro. Tem uma irmã que está colocando óleo, 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 óleo e está em desespero. Irmã, fica tranquila. Quanto mais você demonstra desespero, mais se aproxima de você o medo. Eu sei que, de repente, a gente faz parte da nossa humanidade, o desespero. Mas Jesus está no barco. Então, nós vamos orar por você. Tenha calma. Porque não adianta orar se você não crer. A Bíblia fala que Jesus nos deu um presente. E presente, eu, por exemplo, guarde isso. Entenda isso. Talvez seja o momento de vocês deixar um pouquinho de pedir oração para poder prestar atenção na palavra. Porque essa live, ela vai acabar. A Senja aí não pode estar com você todos os momentos da sua vida. Mas tem o Espírito Santo. Então, a palavra guardada no seu coração é que vai te trazer paz para você dormir. Vai te trazer cura. Nós só estamos demonstrando, mostrando para você o que nós fazemos. Nós temos as mesmas dificuldades, os mesmos problemas. Não temos sangue azul. Nós sentimos dores, sofremos. Mas nós cremos na palavra. Então, o que eu quero compartilhar com você, agora, nesse momento. Segura um pouquinho. Não escreva agora. Eu sei que você ama o Ministério da Cassiane. Segura um pouquinho agora. Escute. Porque não tem como você fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não existe possibilidade de você escrever e prestar atenção no que eu estou falando. Por quê? O nosso intuito é que você tenha crescimento espiritual. Daqui a pouquinho vai acabar essa live. Como vai ficar você? Vai ficar pedindo oração para todo mundo? Vai ficar em desespero? Nós queremos trazer para você uma palavra de Deus. Então, segura um pouquinho aí. Olha o presente que Jesus nos deu. Ele diz o seguinte, ó. Deixo-vos a minha paz. E a minha paz vos dou. É um presente. Quando eu chego para a Cassiane e dou para ela um presente, seja um óculos, seja um celular, olha o que acontece. Eu quero que ela use esse presente. Aonde você usa o presente? Exatamente se ele é útil na hora da utilidade. É na hora da tribulação que você vai usar o presente que Deus te deu. Deixo-vos a minha paz e a minha paz vos dou. Aleluia! Essa é a confiança. Pastor, mas eu estou em desespero. Eu não sei o que fazer. Uma sugestão. Que tal passar a andar mais próximo de Jesus? Porque a evidência da paz é uma pessoa. Então, quando estamos longe, sentimos medo. Medo a ponto de pensar que o barco vai afundar, mesmo tendo a presença do Senhor dentro da situação. Amém, Deus. Então, que você guarde essa palavra. Nós vamos orar por você agora. Por você que está em desespero. Por você que perdeu a família. Por você que está com alguém internado. Com alguém diagnosticado com câncer. Com uma enfermidade incurável. Nós vamos orar por você. Ok? Senhor, eu quero abençoar cada um que está do outro lado. Algumas pessoas desesperadas. Que precisam ter um encontro contigo. Amém, Deus. Eu sei que para muitas pessoas é difícil a situação. Mas, quando o Senhor está no comando de tudo. Nós triunfamos. Paz não é ausência de dificuldade. Paz é ter descanso na hora da tempestade. Oh, aleluia. Nós fomos presenteados, Senhor, pela paz. Paz é uma confiança no Deus que tudo pode. Senhor, se alguma enfermidade está assolando e é... Veio de efeito espiritual. Nós repreendemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Declaramos a cura para essa vida. Em nome de Jesus. A gente está na UTI. Em nome de Jesus. E está precisando agora, Senhor, da cura. Nós liberamos pelo poder do Teu nome. Eu sei que muitas pessoas vão testemunhar do dia de hoje. Porque a Tua palavra diz que Tu és Deus de perto e Deus de longe. Operando Deus, ninguém pode impedir. Eu abençoo os Teus filhos com a bênção da cura, com a bênção da graça, da paciência, da paz, da confiança e da fé. Oh, glória, glória, glória a Deus. Você recebe essa palavra? Eu recebo em nome de Jesus. Essa é a bendita também, Cassia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E o Jairinho já colocando, já colocando, ele colocou de fundo aqui o meu EP novo, né? E tem música nova para ainda ser lançada, esqueceu? Mas eu quero agradecer a todos vocês por terem estado conosco aqui nesse tempinho, né? Porque a gente também não quer tomar tempo. Muita gente está no trabalho. E o devocional é exatamente isso. Você ter uma palavra como o foco para o teu dia, né? E você guardá-la, meditar durante todo o dia. E poder ainda espalhar a presença de Deus através de você. Porque se você está cheio de Deus, você espalha a presença dEle, não é verdade? Amanhã nós vamos estar falando sobre o que nos faz triunfar. O que nos dá força diante de uma situação, às vezes, incontrolável das circunstâncias. E eu vou deixar para você, ou melhor, vou deixar para falar amanhã sobre isso, exatamente uma palavra que vai trazer refrigério para a tua vida, para a tua casa. E vamos estar falando amanhã sobre um princípio, que se você entender esse princípio, você vai triunfar sobre as circunstâncias. Ok? Então amanhã às 10 horas, fala aí com o pessoal, passa o link aí para o pessoal. É, você pode avisar, né? Essa semana toda a gente vai estar aqui sempre às 10 da manhã. Agora só quero finalizar falando que o Jairo começou no devocional. Olha, Lucas 10, 41 e 42. E respondendo, Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas só uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. A boa parte é estar na presença de Deus e aproveitar cada momento. Se é 5 minutos do dia que você tem, que você pode ter por causa dos serviços e tal, seja íntegro. Não é isso que você sempre ensina? Seja íntegro, porque é isso que Deus quer de nós. A integridade. A integridade não é só ser certinho. A integridade é você ser inteiro naquilo que você resolveu e se propôs a fazer. Amém? Amém. Ó, quantas vezes você come por dia? Deixa eu reformular essa pergunta. Quantas vezes você come por semana? Vamos melhorar? Quantas vezes você come por mês? Parece uma pergunta boba, né? Sem sentido. Pois é. Não existe possibilidade de você ter uma vida com Deus tendo um momento uma vez por mês, uma vez por semana, ou desprezando. Ontem eu falei exatamente sobre prioridade. Uma coisa só é necessária. O que é necessário? É exatamente você ter o tempo de prioridade com Deus. Se você come todos os dias, e olha que tem pessoas que nessa quarentena aumentou até as refeições. Então, seria bom você entender que o pão diário é para todos os dias. Hoje, você pode ter recebido uma palavra. Mas a palavra de hoje, ela pode te sustentar durante um tempo, ou durante toda uma vida, em uma situação. Mas você se alimentar todos os dias, vai trazer nutrição para que você possa caminhar mais uma milha. Aleluia! Mas não é só você. Você nunca deve andar com comida suficiente para poder te levar. Você sempre tem que andar com comida suficiente para poder abençoar e carregar pessoas. Amém! Esse é o grande segredo. Porque nós temos o egoísmo de falar assim, eu já sei, eu já conheço, eu já oro. Não! Não pense assim. Isso é egoísmo. Você precisa ter a palavra, se alimentar da palavra todos os dias. É como uma academia, não adianta você passar um dia por mês malhando cinco horas. É melhor você fazer todos os dias cinco minutos. Então, a palavra é a mesma coisa. Da mesma forma que o teu corpo físico precisa de pão para sustentar o que é físico, você precisa da palavra e da oração para sustentar o que é espiritual. Amém! Não só para a sua vida, mas para outras pessoas também. Amém! Amanhã às dez horas, eu vou estar falando sobre um princípio bíblico que vai te fazer triunfar sobre as circunstâncias. Daí você vai entender um pouquinho mais de porquê que eu e Cassiane somos sobreviventes. Amém! Deus te abençoe, guarde a sua vida, tenha um dia de excelência. E parabéns por ter dedicado esse tempo de devocional com Deus. Você vai ver que vai ser hoje um dia diferente, porque você resolveu, decidiu dar tempo de qualidade para a sua vida espiritual. Amém! Amém! Até amanhã! Em nome de Jesus! Viu? Quem puder, esteja aqui conosco para a gente continuar compartilhando coisas de Deus e a palavra do Senhor. Deus abençoe vocês! Tchau! Pássio!